O acidente envolvendo dois caminhões ocorreu durante a tarde desta terça-feira na ponte sobre o rio Santana, que fica na rodovia MG329, no quilômetro 75, próxima à cidade de Raul Soares. O condutor do caminhão, que fazia o transporte de leite, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele tinha 64 anos e não teve o nome divulgado pelas autoridades. Já o motorista do caminhão, que presta serviço para o sistema de energia elétrica do município, de 42 anos, e o passageiro, de 23, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhados para o Hospital São Sebastião de Raul Soares. Ambos estavam conscientes com escoriações em membros superiores e dores do tórax. Eles permaneceram sob observação médica para exames complementares do hospital. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, tudo ocorreu quando os dois veículos saíram de uma curva e acessaram uma reta em declive. As causas do acidente serão investigadas, mas existe a suspeita de um dos veículos ter invadido a contramão de direção. Com o impacto da batida, o tanque de leite se desprendeu da carroceria e parte da carga ficou espalhada pela via. O outro caminhão caiu da ponte e ficou com a cabine parcialmente submersa na água. A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos periciais necessários. A Polícia Militar de Meio Ambiente também foi acionada para tratar das questões ambientais relacionadas ao acidente.